Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo, é o DidGaston. Hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 300 dólares. Que estouragem de abrir 300 dólares na coverage aqui. Vamos ver o que vem pra gente, mano. Vem uma Foo Injector. 80 dólares de começo. Já foi um profitão, velho. Bora lá abrir mais. Cara, eu queria muito tirar uma Kirhabara aqui nessa caixa. Uma Eldfire e uma Steam Mobile. Já estava feliz também. Ó, podia ter vindo outra Foo Injector, mas agora deu ruim. Tá bom, estamos no profit por enquanto. Vamos ver aí. Torcer pra vir coisa boa pra gente. Caixinha bem cara. Não vai dar pra abrir muitas dela. Vem uma Desert de 50 dólares. Super God. 40 na verdade. Vem 52. É, não foi profit. Abri quatro vezes aqui. E vamos ver o que vem agora. O que vem agora? 40. 60. 116. Beleza, bora lá mais umas. Bora lá mais umas. O Locked Neonor. 250 SEU LATER. Bora lá. Duas. O que vem agora? E... Royal Paladin, mano. Royal Paladin é 20 dólares, eu acho, velho. Não compensa tanto, não. É, 14. Nem isso, velho. Tá, mano. 27. Mais uma. Não, velho. Não foi bom, não, velho. Gastamos 300. É, profitamos. Mas podia ter sido melhor porque essa punha de Jack. Porque era pra ter dado um profitão bem melhor, velho. Vamos de 8 pra 6? Será que a gente consegue? Mais humilde. De 8 pra 70, vai. Mais humilde. Vamos tentar de 8 pra... Essa Shadow aqui, vai. Bora lá. Não veio, velho. Vamos tentar então um pouquinho mais pesado, vai. Vamos tentar de novo essa Shadow aqui. 70. Até essa Boreal Forte aqui. Eu acho que ela é mais bonita, velho. Não sei. Vamos ver essa peça aqui, velho. Vai. Vai. 47%, mano. Agora a gente ganha. Agora não tem como, não, velho. Não veio, velho. Putz, velho. Que isso, cara. Que azar é esse? Não. Vai vir essa Shadow pra gente, sim, cara. Vamos agora 40 de novo, velho. 46%, velho. Não é possível, não. Aí é muito azar, manos. Aí é muito azar. Que isso. Calma aí, calma aí, é muito azar. Perdemos 100 dólares, velho. Que isso, velho. Aí. Aí deu muito azar. Vamos brincar de Saulo aqui. Brincar de Saulo e vamos ver o que vem pra gente. Deu ruim. Deu muito ruim essa. Mais quatro. Você vem agora. Para, 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 para. Ah, deu muito ruim de novo, cara. Ah, não, velho. A Caixa do Saulo tá trolando a gente, velho. Bora lá, Saulo. Vai. Manda pra gente aí, velho. Uma Lightning Strike. Uma... Trit Stone pra recuperar o que você perdeu aí, velho. Moral. Deu muito ruim a Caixa do Saulo. Nossa, a Caixa do Saulo deu péssimo, velho. Na moral mesmo, velho. A Caixa do Saulo foi horrível, velho. Essa última deu Profit, mas não paga nem metade da gente perder nosso primeiro, velho. Olha o seguinte, mano. Meteu o louco. Olha isso aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. 53 dólares em 200. Veio 40. Beleza, prejuízo, velho. 120, mano. 121, cara. Velho. Vamos torcer pra Team Spirit vir Profit. Team Spirit vir aqui uma... Carambit aqui, velho. Nossa, mano. Que isso, velho. Nossa, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Na moral, velho. Veio um, velho. Graças a Deus, mano. Meu Deus do céu, velho. Cara do céu. A gente deu muito azar ali, gás. O que foi isso, velho? Na moral, mano. Não sei não, mano. O que foi isso, velho? Esse azar que a gente deu aí foi monumental, cara. Nem comemorei, porque foi um azar monumental, mano. Que isso, velho. Tá bom. Recuperamos uma boa parte aí. E agora eu posso parar. Posso tentar upgrade. Eu posso vender e tentar recuperar tudo, velho. Mano, o certo era eu parar. Eu tô com azar. Só que eu vou... Eu vou meter o lucro e vou vender isso daqui, cara. Vender isso daqui. E vamos tentar aí 240. Vamos tentar, cachorro 367. Bora lá. Bora lá. Vou. A caixinha do cachorro foi bem melhor. Já foi um profitão essa aqui. Beleza, 35. Ah, não foi profitão. Pagou. Carai. Achei que era profitão, velho. Vamos ver o que vem agora na caixa do cachorro. Tá, agora foi prejuizaço, velho. Prejuizaço. Caio nem ver, velho. Nossa, eu quero nem ver quantos que deu ali, velho. Foi muito prejuízo, velho. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. Dá um profit pra gente, mano. Manos, hoje eu tô azarado demais. Na moral, cara. Na moral. Hoje tá foda. Hoje tá foda, velho. 105 dólar. E veio 99. Horrível. Horrível. 127 dólar. E veio... 437. Tá aí, recuperamos tudo. Carai. Mano do céu, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, velho. Cara do céu, que reviravolta. Manos, vou falar pra vocês. Hoje eu acordei com o pé esquerdo demais, cara. Meu Deus do céu. Eu vou me benzer porque eu acordei com o pé esquerdo demais, cara. Faz tempo que eu não acordava azarado assim, cara. Sério mesmo, velho. Eu acordei muito azarado. Mas é isso, cara. Recuperamos, velho. Recuperamos. Só recuperamos que a gente profitou aí, velho. Nossa, insanamente, velho. Essa Talon aqui, velho. CSGO Stash. Essa Talon aqui, velho. Ela custa quantos, velho? Talon Slaughter. Custa 520, 518 dólares por aí, cara. Insano, velho. 2.600 reais essa Talon aqui, velho. Olha o 2.500 ali. Mano, é insano, velho. Profitaço, velho. Então tiramos aí, cara. No final, conseguimos profitar. É aquilo. A esperança é a última que morre, né, mano? Conseguimos profitar em cima da hora aí, velho. Mas tá ótimo, mano. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima. E fui. Ganhamos uma Talon linda.